É o Pedrinho do Recife Ai, ai, droga Não viaja A moça, a moça de mãe, nunca se iluda Puxa o teu cabelo e dou tapa na sua bunda Malou, ela é santinha, mas já comecei postura Já tava com saudade da nossa foda maluca Já tava com saudade da nossa transa maluca Bota, bota, bota da bóla que eu faz se machuca Puxa o meu cabelo e da tapa na minha bosta Puxa o meu cabelo e da tapa na minha bosta Tu quer que eu boto né, quer que eu boto né Eu vou socar na tua buceta do jeito que você quer Bota a bóla que eu faz se machuca Puxa o meu cabelo e dá pra pra na minha bunda E aí JS, pão de ouro Vai, vai droga É sucesso, é mano DJ A moça de mãe nunca se iluda Puxa o teu cabelo e dou pra pra na sua bunda Na rua ela é santinha, mas a cama é sem postura Já tava com saudade da nossa foda maluca Já tava com saudade da nossa transa maluca Botas, 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 botas Botas, 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 botas Puxa o meu cabelo e dá pra pra na minha bunda Tu quer que eu boto né, quer que eu boto né Eu vou socar na tua buceta do jeito que você quer Tu quer que eu boto né, quer que eu boto né Eu vou socar na tua buceta do jeito que você quer Botas, 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 botas Botas, 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 botas Botas, 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 botas Puxa o meu cabelo e dá pra na minha bunda Puxa o meu cabelo e dá pra na minha bunda Botas, botas, botas e botas Obrigado.